Fazendo da tristeza uma aliada Eu posso ir mais alto do que todos e voar Mas se eu desistir de caminhar Todas as coisas que passei perderão o seu brilho O sentimento de estar sozinho Confunde o coração e nos faz sem direção Vagar, se eu não for capaz de te encontrar A gentileza e a força serão o meu caminho Eu compreendo, afinal, um novo dia brilha Ao mais alto ponto eu quero ir Sei que ali, pela primeira vez, correr em paz, é Eu só consigo rir de tanta emoção, pois aqui Meu passado doloroso não vai me alcançar Se o mundo é um inimigo para enfrentar Posso até tremer, mas não irei recuar, yeah Se eu resistir um pouco mais vou vencer Nessa luz posso despertar O meu momento enfim chegou Nessa luz posso despertar O meu momento enfim chegou